E aí meus amigos do Youtube, beleza? Bom pessoal, hoje estamos de volta aqui, hoje vou passar uma dica bacana pra vocês Eu até fiz um vídeo pessoal um tempo atrás, mas muitos amigos não conseguiam executar o que eu disse naquele vídeo Que era sobre o que pessoal? Era sobre o afiamento de pastilhas, de insertos pra torno, né? Nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês a forma exata de fazer o afiamento Se você não seguir essa fórmula, você não consegue fazer um bom afiamento na pastilha, entendeu pessoal? Isso aqui traz muita economia pra sua oficina, é uma dica muito bacana É muito rápido de você fazer um afiamento e você economiza muito, né? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui exatamente como que faz o afiamento da pastilha Que muitos tentou fazer, afiou mas não ficou bom, entendeu? Então eu vou estar aqui mostrando pra vocês e o quanto tem de economia E o que vocês tem que fazer, né? Pra vocês terem um bom aproveito das pastilhas Eu tô pegando aqui os portas pastilhas aqui, né? Eu inclusive tenho dois, eu vou falar pra vocês porquê Então estamos aqui pessoal, as pastilhas, né? Que eu já usei, eu tenho uma nova aqui ainda, essa daqui nunca foi usada E tem umas duas aqui Então eu tenho umas dez pastilhinhas aqui Pessoal, em primeiro lugar, dez pastilhas aqui Ela vai custar aproximadamente, mercado livre, uns 150 reais aí por aí, né? Em loja física até uns 200 reais Então, por exemplo, ah, tenho aqui, ó Perdeu o fio, né? Tenho dez aqui, onze, não sei Perdeu o fio O que eu vou fazer com isso aqui? Pegar e jogar fora? Caramba, né? Mas elas estão tão bonitas ainda Algumas tudo bem, né? Quebrou a pontinha, ó Mas outras estão perfeitas, ó Ela apenas perdeu o fio, tá vendo? Elas estão perfeitas Poxa, jogar fora, né? Mas que coisa assim, chata, né? Então pessoal, isso aqui é muito simples pra estar afiando Então eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço Pessoal, é o seguinte Tem dois tipos de afiação Tem afiação que é o padrão assim pra você usar No porta-pastilha original, que é esse daqui Tá vendo? Esse aqui é um porta-pastilha Inserto aqui novo, original Não tá modificado nada Esse daqui eu vou usar ali Até umas quatro afiação Dependendo do estado da pastilha Eu vou usar nesse suporte Depois eu vou passar pra esse Por que, pessoal? Se você quiser usinar uma aça de morcedor ou material bruto Um vergalhão, você não vai colocar uma pastilha nova que vai entrar Você vai detonar a pastilha rapidinho Então você vai usar uma pastilha afiada Pra você tirar aquela parte mais grosseira O acabamento final Aí você vem com a pastilha nova Com a pastilha que teve as afiações no padrão original Então, pessoal, a pastilha com afiação padrão original é o seguinte É uma pastilha tipo essa daqui Vou pegar uma aqui que não tá quebrada Né? Eu tô usando mais as faces dela Essa face aqui eu já esqueci Eu só tô usando ela aqui, ó Porque é de ângulo aqui na afiação Então essa pastilha, ela vai pra qual porta-ferramenta? Não vai mais pra esse Porque esse aqui tá original Vai estragar aqui, né? Ela tá no porta-ferramenta aqui, ó Tá vendo? Que já foi feito um rebaixo Tá vendo? Eu até pus uma pastilha original aqui Olha lá Então esse porta-ferramenta Você pode usar as pastilhas Que tá no final de tudo mesmo Que você afia com ângulo Essa ainda não foi afiada com ângulo Essa aqui já foi, tá vendo? Eu di um ângulo aqui, ó Tipo amolar uma avídia, né? Então é esse porta-ferramentinha aqui Mais velhinha Eu uso pra quê? Pra tirar ali Pedaço de tarugo com ferrugem Porcariado Eu não vou pôr uma pastilha nova, né? Eu uso essas daqui, né? Entendeu? Então eu tenho dois porta-ferramentas Então eu vou mostrar pra vocês O primeiro afiamento aqui Numa pastilha que tá boa ainda Que só perdeu o fio, né? Pessoal, em primeiro lugar Temos aqui um esmeril Com rebolo de pedra pra vidia, né? E temos aqui Um motor que eu fiz Com um rebolo É aquele rebolo De afiar a serra de vidia Estão vendo? Ele tem só essa partezinha aqui, ó Tá vendo? Aqui é um disco flaps Que não tem nada a ver Então vamos usar só isso aqui Então, pessoal O que acontece? Eu tenho esse motor Mas você pode usar esse disco no esmeril Você coloca ele do lado aqui do rebolo E aperta, né? Tá vendo? Rebolo Que nem aqui no caso Tá sobrando rosca ainda, ó Então você põe ele aqui do lado E aperta Você escolhe o lado melhor Você que não tem o motorzinho Eu tenho aqui Porque eu fiz Ficou melhor Né? Porque o que acontece, pessoal? No primeiro afiamento Nas quatro vezes Que você vai afiar Num padrão original Se você tentar afiar Uma pastilha dessa aqui Num rebolo desse É... Tem que ser aquele rebolo Que tem a granulação Bem fininha mesmo No esmeril, pessoal O rebolo não dá Um fio bom Você consegue afiar Mas não fica tão 100% Entendeu? É... Não fica tão 100% Porque Esse disco aqui Você consegue fazer Um fio melhor Nas pastilhas Consegue deixar mais original Depois Quando ela já desgasta Pra você Fazer um afiamento Mais grosseiro Você faz aqui Mas eu vou mostrar As duas formas Pra você fazer o fino O afiamento ali As três primeiras vezes Dá pra fazer com rebolo Mas não fica tão bom Então é o seguinte Você vai ligar o esmeril, pessoal Você vai segurar com a mão É... A pastilha aqui O inserto Por quê? Se você prender Num licate de pressão Falar Ah, isso aqui vai queimar Minha mão Vou prender Num licate de pressão Você não vai ter A sensibilidade Porque tem que ser afiado reto Aqui, ó Não pode dar ângulo Tem que encostar aqui, ó Então com a mão Você sente Que ele vai apoiar aqui E você vai A hora que vai esquentando Você vai molhando Então tem que segurar Com a mão Prendeu com o licate de pressão Não dá mais Só pra afiar Aquela outra lá Que você vai dar um ângulo, né Que já é pra usinar Coisas mais grosseiras Pra dar o afiamento 100% Pra ficar no padrão original Tem que ser com a mão Então você não vai Por ela deitada também Você não vai usar Essa parte Você vai usar A lateral do rebolo Então você vai Por ela aqui, ó Um pezinho E vai esfregando aqui, ó Tá vendo? Vou afiar um pouquinho Pra vocês verem aqui Mas eu tô fazendo aqui Primeira vez Na pedra do esmeril Aqui Mas aqui não fica bom Entendeu, pessoal? Ó Tá vendo? Você vai fazendo isso aqui Então você vai sentir Se ela Né? Você pode perceber Que no começo Aqui no meio dela Ela não vai pegar Porque a pastilha Ela tem uma certa Ondulação aqui no meio E aí você vai experimentando Aqui no rebolo Ela é Essa pastilha, pessoal É um material muito duro Então vai demorar Pra você afiar aqui Tem que molhar Vai demorar um pouco Né? Indiferente Se você usar o disco De afiar a serra Porque isso aqui Tem um poder De desgaste Muito forte Né? É um material Muito interessante Isso aqui Então isso aqui É rápido Pra você afiar Veja bem, ó Afiar aqui pra você Tem que segurar Com a mão também Porque senão Você perde a angulação Dela Você estraga a pastilha Né? E aqui Ela esquenta menos Entendeu? Porque aqui Ela come Ela desgasta mais rápido E você não precisa Apertar muito Porque isso aqui É muita brasilha Então ela não esquenta E não é pra você Apertar com toda a força É pra você Colocar de leve Só sente ela desgastando Ó Olha aqui pessoal Coisa mais linda Coisa mais linda Que ficou Então aqui Eu já economizei Trinta, vinte reais Tá vendo? É lógico Eu vou afiar Os três lados dela Né? Vocês podem ver Que essa pastilha aqui Pessoal Ela ainda Não quebrou Os biquinhos Ela tá totalmente original Então a afiação dela Aqui vai ficar Cem por cento Vou poder usar No porta ferramenta Original Entendeu? Porque não tá com ângulo Foi afiado retinho Então eu vou poder usar Todos os lados dela Assim Assim Então vocês viu Então tem que usar O disquinho de serra Pra dar o afiamento Né? Cem por cento Depois Que quebrou o bico Tipo uma dessa daqui Ó Vamos pegar aqui Uma que já quebrou a pontinha Olha lá Essa daqui Ó Essa daqui Não dá mais Pessoal Quebrou a pontinha aqui Pode ser que algum lado Aqui dê Essa daqui Você já tem que usar Ela pra quê? Nesse suporte aqui Ó Tá vendo? Aqui você pode Até segurar com alicate Que você tem que dar Um desgaste grande Nela aqui Ó Né? Porque Ela já perdeu O ângulo dela De ataque aqui Então aí você vai fazer Isso aqui com ela Vai fazer um desgaste Mais grande aqui Ó E vai usar Só essa parte de cima Vocês estão vendo? Aqui eu afiei Só o bico aqui Aqui você pode usar O rebolo da pedra Do esmeril ali Porque se você usar O disco de serra Pra fazer Um rebaixo muito alto Você vai consumir Muito disco de serra Vai estragar tudo lá Então pra fazer Um desgaste maior Assim É Pra dar o ângulo nela Você usa o rebolo Do esmeril Depois se quiser fazer Um fiozinho fino Você passa lá Tá vendo? Então essa daqui Eu vou usar aqui Ó Né? Pra quê? Pra desgastar um material bruto Uma coisa mais bruta Né? E essas daqui Como ela tava originalzinha Né? Então eu vou tá Usando ali Né? Que é essa daqui Que eu afiei aqui Né? Então essa daqui Eu vou tá colocando ali Então eu vou tá Pôndo ela ali Pra vocês verem Pessoal Como que ela fica Bem afiadinha Aí pessoal Eu coloquei ela ali Ó Vocês podem ver Ó Ela tá super afiada Vamos fazer uma usinagem Aqui Só pra vocês verem Como é que ela tá boa Aqui pra Pra tá fazendo Essa usinagem Aí pessoal Vamos testar A pastilha afiada Aqui Né? Muita gente Eu fiz um vídeo Outro dia Pessoal Tem um cara Que deu até risada Né? Falou que nós tá No século XXI O cara afiando pastilha Mas é cada um Tem a sua opinião Entendeu? É... Eu gosto de economizar O cara é rico Né? Tem um salário bom Então ele não vai Afiar uma pastilha Mas aqui pessoal Dá pra afiar quatro vezes Então vamos supor Você economiza Muito dinheiro Né? É... Jogo de pastilha De dez pastilhas 150 reais Você afiou quatro vezes Depois você faz O afiamento bruto Pra outras coisas Você vai economizar Em mais de mil reais Então vamos usinar Pra ver, né? Se tá cortando Olha pessoal Olha lá Entendeu? Ela tá fazendo O corte original Ó Vamos testar A ponta dela Ó Ó Vamos lançar aqui Ó Olha lá pessoal Olha que benção Olha lá Entendeu? Ó lá Uma pastilha Que você poderia Ter jogado fora Já ó Olha lá pessoal Olha lá Tá consumindo Dois milímetros De material Assumindo 45 Ó Olha lá Olha lá pessoal Olha só pessoal Entendeu? Que maravilha Então é isso daí Ó Tá vendo? Ela ficou Original A pastilha Né? Uma pastilha Que você poderia Ter jogado fora Já Né? Então essa é uma dica Bacana Né? Pra vocês aí Tarem podendo fazer E agora Vamos tá testando Aquela uma Né? Que a gente Afia ela Que já é o final De tudo mesmo Né? Deixa eu pegar ela Que é esse pedaço De pastilha Aqui na verdade Que eu uso Naquela Porta ferramenta Mais velha Ali Aí pessoal Vamos usinar ali Ó É Com a pastilha Já final Afinal de tudo Afiada No bruto Olha lá Vou mostrar pra vocês Olha lá Normal pessoal Tá vendo? Ó Olha como é que ela Tira material Ó Rápido mesmo Né? Então dá pra você Utilizar muito Pessoal Uma pastilha Olha lá Olha lá Tanto pra trás Quanto pra frente Ó Olha lá Muito bruto mesmo Bom mesmo Ó Mostrar pra vocês Aqui Aí Perfeitamente Né? Ela lógica Ficou um pouco Mais de rebarba Que eu forcei Tá vendo? Aquele resto De pastilha Tá vendo? Só que eu já Afiei ela Num ângulo Essa aqui Joguei no ângulo O bico também Já tinha quebrado Joguei no ângulo E eu afiei ela De forma Como que fosse Uma ferramenta Soldada Né? Né? Você já pega Só o ângulo Que você não vai usar Mais a parte de baixo Da pastilha Quando já acaba tudo Você vai usar Só as três pontas De cima Né? Você afia tudo No ângulo O bico tá quebrado Você já Dá uma Entrada Desgaste também Não fica com o biquinho Arredondado Fica quadrado Né? A pastilha Vocês podem ver Que a original Tem o bico arredondado É onde que elas Deixam a usinagem Da passagem Mais lisinha Né? Por isso que a pastilha Deixa mais lisinha Quando ela é original Né? E mesmo depois Que você afina Continua Redondinha Aqui Se ela tiver boa Ainda Não tiver com desgaste Muito grande Né? Mas aqui Ela já não fica Aquele desbaste lisinho Já fica mais rústico Né? Fica tipo A ferramenta soldada Mas você tem Um grande aproveito Pessoal Tá vendo? Né? E outra dica bacana Que eu dou também Pessoal Que eu já vi Muitas pessoas Fazendo aí Na internet O pessoal Estão fabricando Esses porta-ferramentas Que isso aqui é caro Custa R$100 Um porta-ferramenta Desse Então pessoal Estão fabricando Mas muitos Estão falando Que não funciona Que as pastilhas Não prestam Porque o cara Para fabricar Um desse pessoal Você tem que ter Um desse aqui Original Para você tirar O ângulo Vocês percebem Que a pastilha Ela é reta O que dá o ângulo É o porta-ferramenta Muitos não sabem Disso aqui Tá vendo? Ela é caída Aqui para baixo Né? Tá vendo? Muitos sabem disso É lógico Estou falando isso aqui Para quem não sabe Tá vendo? Então o porta-ferramenta Que dá o ângulo Aqui É porque ela é afiada Reta A pastilha Né? Mas quando você Põe ela aqui Ela fica Inclinada Ela fica inclinada Para cá E tombada Para baixo Um pouquinho Para dar o ataque Para se transformar Em uma linha de ataque Aqui Tanto aqui A inclinação aqui E na ponta A inclinaçãozinha Para baixo Entendeu? Para não pegar Se você não fazer Um porta-ferramenta Pessoal Que a pastilha Ficar reta Aqui assim Ó A hora que você Encostar aqui Não vai usinar Você tá entendendo? Ela vai bater de topo Aqui Não vai usinar Né? Então por isso Que ela tem Um grau Bombada para cá E um grauzinho aqui Então para vocês Fabricar um desse aqui Tranquilo Pode fabricar Mas tem que saber Certinho o grau Que é Que o ideal É ter um original Que seja Uma marca boa Que tá funcionando legal No torno Né? E aí você pode Tá fazendo E na hora Que vocês Fazer a fixação No torno Aqui Tomar cuidado Para não deixar Muito mais pendido Né? Porque o meu castelo Ele tá um pouquinho Engasto Aqui as pontas Então tem que tomar Cuidado Apertar mais Do centro Aqui Para depois Apertar da ponta Porque senão Ele vai ficar Muito Muito Grau Também Né? Se ele ficar Penso Para cá Ele vai ficar Com uma caída Muito grande Não vai ter Um bom desenvolvimento Na usinagem Então é uma dica bacana Pessoal Tá vendo? Tem várias aqui Que eu vou afiar É rapidinho Olha como é que fica Perfeitinho Né? Aquelas que tá Com a pontinha quebrada Se você quiser fazer Um desgaste Mas ela já não fica Com o bico embolinhado Vai ficar com o bico reto Para fazer a usinagem Bem lisinhas Já não faz mais Né? Então por isso Que é bom assim Você ter as afiadas Quando você vai fazer Um acabamento Mais simples Um pouco Você usa elas Quando você for fazer Um fino acabamento Aí sim Você pode pegar Uma original Né? Que aí vai ficar A plana mais lisinha Beleza meus amigos? Só uma dica aí De afiamento de pastilha Seguindo essas dicas Aí você vai conseguir Tá fazendo um bom Afiamento Aí E vai ter Um ganho aí Muito, muito grande De dinheiro aí Que você tá fazendo Esse esquema aqui Durante um ano Você pode ter certeza Que vai te sobrar Muito dinheiro aí Pra você Comprar muitas outras Ferramentas na tua oficina Com essa dica aí De afiamento de pastilha Beleza meus amigos? Gostou desse vídeo? Larga aquele like Se inscreva no canal Meus amigos E até o próximo vídeo Tchau